E a guirlanda mais vendida esse ano, linha Pluto, você vai encontrar também, claro, com os lacinhos de ossinhos, terminando muito rápido. Os ossinhos de pelúcia, vem dois aqui nessa guirlanda, vem aqui o Pluto, que tá lindo, claro, toda a linha licenciada a Disney, é linda realmente, com 50 centímetros a guirlanda e o preço sensacional. Veja por aí quanto custa, só uma pelúcia dessa vai pagar mais do que a guirlanda inteira, com toda a certeza nos outros lugares, você vai ter o menor preço aqui na Design Gallery, melhor qualidade, 10 parcelas de R$ 9,09, você tá brincando antes de começar o bloco, não consegue dar vencimento, chega, acaba muito rápido, você vai encontrar aqui na Design Gallery, é uma loucura, a linha Disney, das guirlandas, das árvores, das pelúcias, toda uma linha completíssima pra você. Claro que as almofadas também, de Natal, um ótimo presente, grande maioria, em torno de R$ 39,90, inclusive essas aqui, olha que lindas, setupaz, noel, são vários dizeres, você vai encontrar também, uma almofada diferente, mais larga, muito elegante, peça que muda uma residência, R$ 39,90, são muitos modelos de almofadas aqui na Design Gallery. Muitas, muitas bolas, o tamanho que você quiser, o desenho que você quiser, o estilo que você quiser, você vai ter aqui, e todas as linhas também de piscas, o que é importante no pisca, todos eles com imetro, você vai encontrar muitos modelos de piscas, melhores marcas, a melhor qualidade, o menor preço, faço questão sempre também, mas todos eles com muita qualidade, todos com imetro, com toda a qualidade que você vai ter, você vai encontrar toda a linha de luzes e piscas aqui na Design Gallery. E são muitos modelos também, de guardanapos de papel, para Natal, lindos, você vai encontrar muitos modelos, várias composições aqui na Design Gallery. A árvore unicórnio, você vai encontrar também, claro, e o que é bacana, alinhar o unicórnio com imetro, a pelúcia do unicórnio, R$ 39,90, uma árvore muito bonita, os detalhes dela são diferentes, ela tem como frutar cor, muda a cor aqui internamente dela, tem uns detalhes, uns brilhos diferentes nessa árvore, e também a linha que vem, olha que bacana, a linha das luminárias de arco-íris e R$ 19,90, a luminária de arco-íris você vai ter aqui na Design Gallery. Muitos modelos, essas são muitas novidades que você vai ter, as linhas, os banquinhos também pelo longo, deixa eu aproveitar e mostrar para vocês, os banquinhos pelo longo ou pelo curto, 10 parcelas de R$ 9,90. Aqui, linha Toy Store, você vai ter, todas com som, tem o Buzz, tem a linha toda da Wayne, tem todo, completíssimo, o Bala no Alvo, linha Toy Store, você vai ter. E também, claro, a campeã, sempre, todos os anos, que lembra muito Natal, a linha Mini, inclusive, tem a opção da pelúcia dela vestida de Natal, as pelúcias todas da linha Disney, as bolas, olha que linda, as bolas da linha Disney, linda, que é uma árvore, por exemplo, nevada, com as luzes, olha que legal, já colocadas na própria árvore, já vem na própria árvore, luz de LED, o Worm, que é muito legal, a saia, é uma outra tendência, essas saias com as vermelhas, com as bolas todas aqui, você vai ter as saias lindas, realmente, são muitas saias que você vai ter, e as árvores clássicas, não pode deixar de ter, toda a linha de árvores clássicas, aqui na Design Gallery. Linha Mickey Maquinista, você vai ter os Mickey's todos, as pelúcias do Mickey Maquinista, toda a linha completíssima, aliás, trem Mickey Maquinista, e trem é uma tendência, realmente, sempre no Natal, é muito elegante, você vai ter os trens também, eu tenho aquele trem maior, que solta fumaça, com luz, com som, lindo, toda a linha de trem, também, aqui na Design Gallery. Vocês vejam o que acontece aqui na loja, chega muita coisa, como sei para vocês, as panelas do primeiro bloco, chegou mais, chegou os buris também, todos fabricados na Romênia, com extrema qualidade, vários tamanhos, até aquele bem grande, você vai ter do menor ao maior, todos os tamanhos, os paperinhas também, que são lindas, são vários modelos, esses aqui são linhas que vão no fogão a gás, tá, não vão, esse modelo não vai no fogão a indução, mas são lindas, e a melhor qualidade do mundo, fabricados na Romênia, toda a linha esmaltada aqui na Design Gallery. Você vai encontrar, isso aqui é sensacional, é um filtro para café, sabe aquele filtro de papel que a gente usava e usa? Você tem várias opções para tomar o café, o filtro de papel, aquele filtro de pano, também não é nada higiênico, e esse novo filtro que é em aço inox. O de papel, além de prejudicar muito o meio ambiente, ele faz mal à saúde, já várias pesquisas americanas constataram que ele faz mal à saúde, porque eles branqueiam o papel, e você acaba tomando as, tudo aquela química que colocam para branquear o papel. Esse aqui é em aço inox, ele foi feito com um sistema, que são micro furos, os furos são realmente muito pequenininhos, o sistema de fazer esses furos é que é realmente o revolucionário do negócio, e você vai tomar o seu café com toda tranquilidade, você coloca o pó de café, e o segredo é só um, vai colocando aos pouquinhos a água, coloca bem devagarinho a água, e você vai ter o melhor café, a melhor qualidade, não vai prejudicar o meio ambiente, e a sua saúde vai ficar muito melhor também, você vai ter o novo filtro, pode colocar em cima da xicrinha inclusive, olha, pode colocar direto onde você quiser, no recipiente que quiser, se adapta a vários recipientes. A partir de R$ 39,90 o menor, R$ 49,90 o maior filtro permanente em aço inox. Também as cafeteiras italianas, claro, as melhores linhas de cafeteiras italianas, aquelas que você tem na minha casa, é sensacional, essa é em aço inox, eu prefiro a cafeteira italiana, tem alumínio também, mas eu prefiro em aço inox, eu coloco o pó de café com toda facilidade aqui, sem apertar, é só colocar o pó de café, coloca a água, tem a marcação da água até a altura da válvula, aqui dentro, você coloca, uma sugestão, colocar água sem cloro, água mineral, fica muito melhor o café, coloca direto no fogo, na chama do fogão, aí você vai ter o melhor café feito na hora, com extrema qualidade, em aço inox, R$ 39,90 o menor, eu tenho o tamanho médio aqui para 6 cafés, R$ 69,90, é bem grande para 9 cafés, R$ 89,90, cafeteira italiana, a melhor qualidade, as melhores linhas, você vai ter aqui na Design Gallery, as linhas também das xícaras, aqui são aquelas xícaras de porcelana, uma tendência, hoje o desenho delas, tem uma preta também, olha que linda, um presente bacana, vem com 6 xícaras na caixinha, R$ 29,90, aqui os galeteiros em aço inox e vidro, esse aqui por exemplo R$ 69,90 para azeite, para vinagre, para sal e para pimenta, todo em aço inox, conjunto completo, R$ 69,90, tem outros modelos também que você vai ter aqui na loja, e aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui primeiro, é uma linha da Tramontina especial para queijo, uma tábua da Tramontina com extrema qualidade, quase 30 centímetros de altura, quase 20 de largura, 28 por 19, e vem todos os garfinhos, essa tábua está fantástica, vem todos os utensílios para queijo, o garfo, as faquinhas, as espátulas para queijo, realmente um presente muito legal, uma qualidade incrível, você vai ter um preço irresistível R$ 49,90, a tábua, mais as quatro espátulas R$ 49,90. Outro presente muito legal que você vai encontrar, são aquelas bolsinhas em neoprene, para você levar o canudinho, não só o canudinho, você pode levar os talheres também, uma peça muito legal, e aqui já acompanha o canudinho em aço inox e a escovinha, também em aço inox, olha que presente bacana, uma bolsinha com zíper e neoprene, com o canudinho em aço inox, com a escovinha, sabe por quanto? R$ 9,90, o conjunto com as três peças, um dos campeões de venda, presente agora no final do ano, que dá uma lembrancinha, tem muita coisa bacana. Os copinhos também são campeões de venda, também ecologicamente corretos, os copinhos em silicone, aqueles retráteis que você pode colocar, fechar e guardar com toda facilidade, o que é legal R$ 9,90 o copinho em silicone, você vai encontrar aqui na Design Gallery, R$ 9,90. Aqui também, ah, deixa eu mostrar esse aqui de silicone também, para pipoqueira, pipoqueira em silicone, são vários modelos de pipoqueira em silicone, essa aqui R$ 39,90, é muito eficiente, as tampas também, aqui vem seis tampas em silicone, para tudo, desde colocar um pote, um bowl, até uma melancia, você pode guardar com toda facilidade, é uma peça muito eficiente. Ah, falando em eficiência, olha que bacana, essa aqui é a tábua, é aquela de Frostray, que ela digela os alimentos, então você pode colocar para a carne, o frango, a carne de vaca, você pode colocar com toda tranquilidade, vai digelar até 50% mais rápido, é muito eficiente, é alumínio, vai mudar, trocar o calor, não tem nada elétrico, não tem nada químico, é muito eficiente, até 50% mais rápido, você vai digelar o alimento, R$ 69,90. Outra peça muito bacana, essa cestinha aqui, ela faz tudo, são 12 funções diferentes, até para você lavar as frutas, os legumes, você pode utilizar, para você colocar os ovos ou os legumes, para você cozinhar na panela, depois tirar com toda facilidade, usar como vaporeira, pode usar, pode usar como vaporeira, para fritura ela é sensacional, então ela é uma cestinha mágica, que ela faz tudo isso, são 12 funções diferentes, fácil de guardar, isso é muito bacana também, que você pode guardar com toda facilidade, R$ 39,90, tem muita peça diferente, para alho, por exemplo, tem vários modelos de espremedores de alho, esse é o novo, que chegou para você apoiar com toda facilidade, e você tira o alho, você espreme o alho, muito mais fácil, para afiar as facas, eu sei que todo mundo tem a faca precisando afiar em casa, e esse é muito fácil de você usar, você desbasta, e tem duas, essa aqui, com três peças inclusive, para você dar o acabamento, duas barras de cerâmica, um para desbastar, e as outras duas para dar acabamento, R$ 39,90, melhor afiador de facas, chegou mais aquela espátula em aço inox, também chegou mais aquela graduada, se usa de várias formas, R$ 19,90, e aqui, aquele manual, é muito bacana essa linha, pode fatiar, filetar ou ralar, você faz em casa, manual, prático, tem a ventosa para você travar, troca facilmente, é fácil de limpar também, 10 parcelas de R$ 9,90. Olha que legal esse case, é um canudinho, em aço inox e silicone retrátil, vem a escovinha também, R$ 29,90. Olha que bacana, aquela linha também, vem três peças, para você filetar, você pode cortar todos os legumes, pode descascar também, tem três opções de lâmina diferentes, aqui é o boleador, para você tirar da batata também, R$ 12,90, com as três peças, uma campeã de vendas também, e para terminar, o ralo, aquele ralo em silicone, que é uma válvula para vedação, e ele é ralo também, ele segura tudo que você quiser colocar no ralo, tanto para pia de cozinha, como para banheiro, ralo de chão, também é muito bacana, você vai encontrar R$ 19,90. Luvas, muitas luvas, essa é aquela luva que você pode usar para lavar tudo, para limpar os alimentos, para você lavar a casa realmente, também nos animais, é uma luva de silicone com escova, e é antibactéria, dá para fazer tudo com ela, é muito bacana, até pegar alimentos quentes também, que ela suporta a temperatura, é o par das luvas em silicone, importante, a melhor qualidade, com as esponjinhas antibactéria, e R$ 39,90 o par das luvas. Aliás, luvas, se você imaginar, de silicone, são vários modelos, aqui também uma luva térmica, R$ 19,90. Se quiser aquelas luvas térmicas também, aqui não é silicone, mas são luvas térmicas, você vai encontrar aqui com o pegador também, a luva mais o pegador, R$ 19,90. E falando em luva, são muitos modelos, tem muito mais modelos. Essa é aquela luva para você utilizar, para você fazer corte, cortar os alimentos tranquilamente, e não se ferir, é muito resistente, são fios de fibra de vidro, você vai encontrar aqui na Design Gallery R$ 39,90. A melhor linha de toalhas, pode ter certeza, a linha Budmeyer, você vai encontrar aqui na Design Gallery, pré-lavada, pré-encolhida, fibras longas e principalmente 100% algodão, nunca compre uma toalha que tenha poliéster, porque você não vai enxugar direito, não vai ter qualidade aqui não. 100% algodão, várias cores, vários modelos, aqui vem duas toalhas para banho, Budmeyer, mais duas toalhas para rosto, 10 parcelas de R$ 9,90, as quatro toalhas Budmeyer aqui na Design Gallery. Se você quer a melhor faca do mundo, você vai encontrar a linha Tramontina Century, com 25 anos de garantia, fabricada com aço inox cirúrgico alemão, as três peças, 10 parcelas de R$ 19,90, a melhor faca do mundo, você encontra. Linha Tramontina completíssima, aqui com nove peças, vem todas as facas da Tramontina, vem a faca do chefe, faca para pão, cutelo, faca Santoco, para desossar, completíssimo, nove peças, Tramontina, R$ 49,90, o jogo todo até 10 parcelas de R$ 4,90. Você está gravando aqui na Marechal Deodoro, número 98, Coração do Gonzaga, muitas vagas são muito para você, também nas eventos do Sodré, número 3 para o seu conselheiro Nebias, você pode ver esse vídeo e os vídeos anteriores no YouTube, para o seu clavitrine, Design Gallery, e acompanhe nossas redes sociais, Facebook e Instagram, você vai ter muita novidade todos os dias aqui na Design Gallery. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho